Seja bem-vindo, muito obrigado pela sua presença, esse é o Drone Diário, um canal de notícias e informações. Eu sou o Osia Júnior, uma dúvida deixada por um dos inscritos do canal, que veio a coincidir. Semana passada, uma pessoa aqui do interior do estado de São Paulo, da cidade de Urânia, ligou para o escritório que opresa serviços, querendo saber o seguinte, quem tem lupus pode se aposentar em virtude da doença? Eu digo assim, nós já tivemos alguns processos que ganhamos na justiça contra o INSS com pessoas portadoras de lupus, mas o que dá direito ao benefício não é a doença. E agora eu aproveito só um minutinho desse vídeo, porque muitas pessoas deixam aqui nos comentários, eu tenho um problema de saúde, não importa qual seja o problema de saúde, eu tenho direito a benefício do INSS. Primeiro é claro que você deve estar na carência, na qualidade de segurado ali do INSS, ou seja, ter um ano completo aí de INSS pago. As únicas doenças que você não precisa cumprir carência são aquelas doenças que estão na lista do INSS, que não é o caso do lupus, ou mesmo se for uma doença decorrente do trabalho, uma decorrente, por exemplo, de um acidente de trabalho, ou mesmo uma doença ocupacional, de alguma coisa que tem aí no seu trabalho. Se o trabalho for o causador da doença, você não precisa, é lógico, ter cumprido um ano de INSS pago, você vai ter direito ao seu benefício. Mas a questão é que a nova visão do INSS traz o seguinte, não é a doença em si que dá direito ao benefício, mas sim se essa doença causa a incapacidade para o trabalho, se essa doença faz com que você tenha uma incapacidade, seja temporária, que daria direito ao auxílio-doença, ou mesmo total e permanente, onde você não pode mais trabalhar, então essa doença daria direito a uma aposentadoria por invalidez. Então, portanto, a doença lupus, sim, dá direito ao benefício, desde que cause alguma incapacidade para o trabalho. E todo e qualquer problema de saúde, não importa a doença, se naquele momento ele impede de você trabalhar, dá direito ao benefício, respondendo de forma geral a todos os comentários deixados nesse canal, perguntando se tal problema de saúde dá direito ao benefício, depende de laudo médico e exames médicos. Então, portanto, qualquer problema de saúde comprovado através de laudos médicos e exames médicos, existem aqueles problemas de saúde, por exemplo, problemas de origem psicológica, psíquica, que não tem exames, mas tem laudos médicos, onde podem ser comprovados aí de forma mais difícil, é claro, os seus problemas de saúde. Então, qualquer problema de saúde que cause incapacidade naquele momento dá direito ao benefício, eu acabei de responder a todas as perguntas aí deixadas no comentário sobre problemas de saúde. Mas a questão aqui, quem tem lupus pode se aposentar em virtude dessa doença? Para você que já ficou até agora, deixa aquele like e não esquece de compartilhar nas redes sociais para ajudar outras pessoas que também tenham problemas de saúde e querem saber se tem direito aí aos benefícios do INSS, compartilhe no WhatsApp ou mesmo pelo Facebook. Se você não é inscrito, se inscreve aqui para me ajudar, para eu poder continuar lendo, estudando e compartilhando com vocês um pouco do meu conhecimento. Os pacientes com lupus podem se aposentar em virtude da doença, porém, apenas se vierem apresentar sequelas graves e incapacitantes. Isso vale para qualquer problema de saúde. Na verdade, o que determina o direito da aposentadoria por doença não é a doença em si, e sim a gravidade das manifestações e consequências aí da mesma para a pessoa. Um paciente com sintomas leves de lupus, que é o assunto aqui do canal, não conseguirá se aposentar em razão da doença. Um paciente com sequelas graves da doença, como por exemplo, uma doença renal terminal em tratamento com hemodiálise, pode ter direito ao benefício, vai conseguir se aposentar em razão da doença. Então, portanto, lupus sim pode dar direito ao benefício do INSS. Se você foi até a justiça, tem os seus laudos médicos na mão aí, primeiro, saiba que o INSS tem que ter negado para você conseguir entrar na justiça. Então, portanto, se o INSS negou, no caso, o seu pedido de benefício, procure um advogado da sua confiança. Eu sempre digo, procure uma pessoa que já passou por um problema semelhante ao seu, para orientar na busca de um profissional. Para eu responder uma pergunta sua pessoal, eu estaria prejudicando você, porque eu teria que ter os seus papéis na mão para estudar as condições, o tempo que você tem de INSS, através do site Meu INSS, fazendo uma senha para você, e até mesmo analisando a sua documentação médica. Então, portanto, procure um advogado próximo de você. E eu volto com mais uma dica bacana, rapidinha aqui para vocês. Eu espero ter ajudado. Então, portanto, sim, o lupus pode dar o direito ao benefício do INSS. O mesmo acontece para quem tem HIV AIDS. O HIV AIDS está na lista dos benefícios que não precisa da carência do INSS, o tempo completo ali do INSS. Quem tem HIV AIDS não precisa nem ter um ano de INSS completo para ter direito ao benefício. Assim também como as pessoas que têm doenças ocasionadas, causadas pelo trabalho. Essas pessoas também não precisam ter um ano completo, ou as pessoas que sofrem acidente de trabalho também já têm direito ao seu benefício do INSS, mesmo sem ter um ano completo. As outras doenças todas que não estão na lista do INSS, como é o caso do lupus, tem que ter um ano completo de INSS e se é adquirida a doença após esse ano aí, a pessoa ainda estando dentro do período de graça, o período ali de qualidade desse segurado do INSS, a pessoa tem direito de buscar uma perícia médica dentro do INSS para saber se tem condições, se tem direito a um benefício do INSS. Para quem não paga o INSS, a situação fica da seguinte forma. Eu tenho direito ao benefício por problema de saúde, no caso aqui em questão o lupus? Olha, vai depender da situação financeira da sua família. Se você se enquadrar dentro da renda familiar, ali dos benefícios por incapacidade para quem não paga o INSS, que é uma ajuda de custo do governo, você tem que procurar a assistência social da sua cidade e através da assistente social lá do CRAS, ela vai fazer uma análise do grupo familiar. Se você se enquadrar, aí então você vai ser encaminhado para uma perícia médica dentro do INSS. E mais uma vez, qualquer doença, qualquer problema de saúde, assim como o lupus, se causar a incapacidade para o trabalho, você terá direito ao benefício, mesmo se não paga o INSS, desde que se enquadre o seu grupo familiar dentro das normas existentes. No caso, agora eu digo para o BPC Loas, Benefício de Prestação Continuada, que é um amparo social da Lei Orgânica de Assistência Social para quem não paga o INSS, pessoas de baixa renda. Uma mentira vem sendo divulgada nas redes sociais, que as pessoas deficientes estão perdendo, que o governo está tirando os seus benefícios. Isso não é verdade. O que acontece é que essas pessoas não se enquadram mais na renda familiar, porque hoje existe uma renda dentro da casa. Então, portanto, elas perdem o benefício para dar lugar a pessoas que precisam, que não têm nenhuma renda e estão doentes. Então, só para a gente fechar o vídeo, já deixa aquele like, compartilha nas redes sociais, pelo WhatsApp ou Facebook, para ajudar outras pessoas. Qualquer problema de saúde que tenha lá do médico comprovando que essa doença causa incapacidade para o trabalho pode dar direito a um benefício do INSS, desde que você tenha obedecido os requisitos mínimos para garantir esse direito. Procure um advogado próximo de você para tirar essas dúvidas. Eu vou ficando por aqui. Então, portanto, o lupus pode dar direito a um benefício do INSS. Forte abraço, espero ter esclarecido. Eu sou o Osir Júnior, esse aqui é o Drone Diário, um canal de notícias e informações. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.